A vida e suas quatro estações Um homem tinha quatro filhos e desejava muito que eles aprendessem a não julgar as coisas de modo injusto e apressado. Por isso, mandou cada um viajar para observar uma pereira que estava plantada em um lugar bem distante. Só que cada um deveria ir até lá em épocas diferentes do ano. O primeiro filho foi até o local no inverno. O segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto e mais jovem no outono. Quando todos eles retornaram, ele os reuniu e pediu que descrevessem o que tinham observado. O primeiro filho disse que a árvore era feia, desgalhada e toda retorcida. O segundo disse que ela era recoberta de botões verdes e repleta de promessas. O terceiro discordou dizendo que ela estava coberta de flores que tinham um cheiro doce e suave e eram tão bonitas que ele arriscaria dizer que eram a coisa mais graciosa que ele já tinha contemplado em toda a sua vida. O último filho discordou de todos os seus demais irmãos, falando que a árvore estava arqueada, carregada de frutas e cheia de vida. O homem, então, explicou aos jovens que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto a mesma árvore, só que em estações distintas. Então, aproveitando aquele ensejo favorável, ensinou a eles que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação e que a essência de quem eles são, o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida podem ser medidos apenas ao final dela, quando o ciclo de cada estação já estiver sido concluído. Na vida, se desistirmos quando for inverno, perderemos a promessa da primavera, a beleza do verão e a expectativa do outono. Não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Nunca julgue a vida apenas por uma estação que esteja sendo difícil para você, pois cada uma delas pode nos trazer forças, renovo, inspirações e grandiosos e sábios ensinamentos que, por certo, se converterão em inúmeras conquistas ao longo de nossa árdua, porém maravilhosa e reconfortante caminhada. Música Música